Você vai... Tem que ver, quer alguém lá atrás ou não? Vai atravessar? Não é melhor tirar a vez? Melhor todo mundo. E aí, pra botar ela lá no fundo e vai? Fica aí, fica aí, fica aí. Olha! Uma mosca! Aiú! Pensando o que? Você vai... Tem que ver, quer alguém lá atrás ou não? Vamos atravessar? Vai pegar a chave, velho. Tem que ver, vai pegar todo mundo. E aí, pra botar ela lá no fundo e vai? Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. E aí, pra botar ela lá no fundo e vai? Fica aí, fica aí, fica aí. Uma mosca! Aiú! Pensando o que? Pensando o que? Pensando o que? Pensando.